Renato e eu tivemos o prazer de participar de um grupo carioca que nos trouxe uma visão não só do mapa, que é o que a gente vai apresentar para vocês agora, mas uma visão que sai da caixa. Então, para começar, eu falo só para vocês, a gente tem que sair um pouco da caixa para entender, mas acho que essa é a proposta. Primeiro porque, para fazer esse mapa, a gente começa com uma caracterização das principais áreas de estudo de consumo, para depois a gente entender geograficamente como é que a gente desenha o consumo na ESPM. Para a gente falar das áreas de estudo de consumo, nós criamos avatares. Cada avatar, como vocês estão vendo, tem o seu nome, claro, são personagens. Então, vou explicar rapidamente. O Rafa, ele é quem representa a área de marketing e comportamento do consumidor, que é uma área que está presente em diversos cursos na ESPM. E o Rafa, ele tem algumas características que a gente vai perceber que dialogam com esses cursos, como, por exemplo, uma visão de mercado, uma visão dessa preocupação em entender o comportamento dos consumidores. A Frida, que está abaixo do Rafa, ela representa a área de antropologia do consumo. Está ligada aos estudos que buscam entender cultura e buscam entender as diversidades culturais relacionadas às práticas de consumo. Ela também vai estar presente em diversos cursos. Ela também habita diversos países do nosso planeta ESPM. E a antropologia do consumo, ela existe muitas vezes, é isso que a gente vai entender, em conjunto com outras áreas. A Piri, ela representa a área de comunicação e consumo. A gente imaginou ela uma blogueira. De alguma forma, blogueira, uma questão de representações. E a ideia da comunicação e consumo como uma área, de fato, que trabalha com essa questão das representações, que trabalha tanto a partir da produção e de como esse consumo está presente nos processos, nas estratégias de produção, mas também na própria recepção e nas apropriações do consumo. No canto superior direito, a gente tem o Pierre. O Pierre representa a sociologia do consumo, mas a sociologia do consumo, ela está representada aqui como uma das áreas onde o consumo já vem sendo estudado de forma mais clássica e, de alguma forma, também que contribui para diferentes questões que a gente vem trabalhando aqui, da mesma forma que eu falei com a Frida, sempre em conjunto, sempre relacionando questões de mercado, questões de comunicação. E, por último, abaixo à direita, a gente tem a Tiffany. Ela representa a cultura do consumidor. Então, lembrando o Rafa, lá em cima, representa marketing e comportamento do consumidor. Então, é interessante ver essa relação dessa área de cultura do consumidor, que busca entender tanto o comportamento do consumidor, mas também traz visões da antropologia, da sociologia, fala sobre esse aspecto de cultura do consumidor para relacionar diferentes questões que são discutidas com relação a esse sujeito. E a gente vai perceber que a Tiffany, por essa razão, por congregar diversos saberes, ela também vai estar presente em diferentes países, em diferentes cursos. Bom, então, depois desse preâmbulo, para apresentar para vocês as áreas e, portanto, os avatares que vão habitar os países da ESPM, eu apresento para vocês o mapa. Essa é a Consumoland, a terra do consumo da ESPM. A gente vai ver mais em alguns detalhes, mas é claro que vocês vão ver que é uma terra com algumas características. Então, a gente vê aqui no canto inferior, a gente tem o PPG Conland com mestrado e o doutorado bem no centro da ESPM. Está uma possibilidade de você atingir um patamar e vocês veem que ali tem uma flechinha lá em cima, que é Páscoa, 500 quilômetros. A gente imaginou que o pós-doc, porque a ESPM já tem pós-doc também nessa área, está em algum lugar. A gente tem, como vocês veem, uma relação, a PPG Conland está ali, de alguma forma, relacionada com a Gredland, que é a terra da graduação. Mas vejam que essa conexão não é exatamente uma conexão tão sólida. Existem alguns desafios ali no meio do caminho, dessa trajetória, desse percurso. E essa Gredland, como vocês veem, é muito vasta, é um território grande, é um território múltiplo, que tem diferentes realidades. e essa graduação tem diferentes núcleos, diferentes grupos. A gente vai ver depois um pouco mais especificamente, mas a gente colocou nessa relação com o PPG Con, principalmente a área de educação e cultura, ciências sociais. E daí, indo para o norte da Gredland, a gente tem uma visão mais de gestão, pensamento e comportamento, ali um monte. E essas áreas, ao norte, elas estão tanto conectadas, oeste, estou certa? Estou certa. Oeste, é. Ao mestrado profissional, quanto ao leste, ao MBA Land. Então, de alguma forma, esse norte da Gredland aqui mais conecta com esses dois outros países. Se a gente vai para oeste, no mestrado profissional, a gente percebe que existe uma divisão nesse país. Esse país está dividido em leste e oeste, e existe uma ponte entre as duas partes desse país. Então, na face leste do país, do mestrado profissional, está a área de comportamento do consumidor, e na face oeste está a área de inteligência de mercado. Eu vou, então, passar novamente pela Gredland para chegar na MBA Land. E daí a gente tem a área de psicologia e consumo, que também está relacionada com a área de pensamento e comportamento, da graduação. A área de sentidos, design, que está um pouco abaixo, mas também conectada. Tem uma área de economia comportamental e neurociência, que a gente colocou de forma mais distante. e consumer insights também, de alguma forma, presente. E daí a ideia de divulgação, de difusão desses saberes. Esqueci de falar de uma área importante, da Gredland, que está dividida por um muro, que é de impacto social. De alguma forma, a gente percebe uma certa questão de dificuldade de transpor esses desafios e esse muro. Então, vou passar rapidamente por cada país para a gente ver os habitantes desses países, porque, como eu falei para vocês, aqueles avatários representam esses habitantes, ou seja, as áreas de estudo de consumo. A gente tem, então, o mestrado do Leste Oeste, que é o mestrado profissional. Aqui a gente tem o destaque do mapa, então, desse país. Quem habita prioritariamente é o Rafa, que é da área de marketing e comportamento do consumidor. Mas vocês vão ver também que a Frida e a Tiffany habitam esse país. Ou seja, tanto a antropologia quanto a cultura do consumidor também estão presentes nas discussões desse curso. A gente fez uma nuvem a partir dos conceitos que a gente tinha e das principais áreas de cada curso. E, no caso do mestrado profissional, o termo que apareceu com mais destaque foi consumidor. Claro que a gente vê seguido também de consumo, marketing e mercado. Mas, pensando também nesses termos, a gente consegue fazer a conexão do destaque desse curso. O próximo país é o PPG Conland. Então, a gente vê aqui, vocês veem a torre no meio do país. A Pire, que é a principal habitante desse país, que representa a área de comunicação e consumo. Mas, ao lado dela, a gente vê o Pierre, da área de sociologia do consumo, que igualmente tem um peso nessa discussão sobre consumo. E também a Frida, na área de cultura e antropologia do consumo, também presente no programa. E a gente vê aqui que o destaque maior, de fato, do termo consumo, em seguida à comunicação, a gente vê também a questão de relações, produção, práticas, que de alguma forma estão presentes na discussão sobre consumo desse programa. No próximo país, a gente tem a Gradland, que é a graduação, onde a gente tem principalmente a Frida, mas também a presença da Tiffany, como eu falei, a antropologia, mas também a cultura do consumidor, a figura de discussões sobre o consumidor. A gente aqui achou termos como ciências sociais, social em geral. A gente percebe uma visão um pouco diferenciada desse curso, diversos termos sendo utilizados, diferentemente dos dois primeiros que a gente viu. No caso do mestrado profissional, um foco grande no consumidor, e no caso do PPG com um foco grande na questão do consumo. Aqui a gente percebe que essa nuvem, ela é mais abrangente. Claro que, de novo, a gente só usou o texto do próprio material. Isso não quer dizer que, se a gente use um outro material do curso, também não encontre uma nuvem diferente. E, por último, a gente tem a MBA Land, que é essa terra onde convivem tanto o Rafa quanto a Tiffany. Então, Rafa, marketing, comportamento do consumidor, quanto cultura do consumidor. E a gente vê aqui, a gente tinha poucos termos para usar, então a gente não consegue fazer uma nuvem tão específica. Mas, de novo, a ideia de consumo aparece. E algumas questões socioeconômicas, indivíduos, a gente não consegue especificar, mas a gente também percebe nessa nuvem como tem diferentes áreas presentes nesse curso. Então, a gente só espera que essa visão, que é uma visão mais iconográfica, seja uma inspiração para as discussões, e que seja, de alguma forma, uma tentativa de representação. É claro que haveriam milhares de representações. E agradecer a todos. Obrigado. Eu tenho que dar as notas para os grupos agora. Está com o Mário. Por favor, deixa eu passar aqui. Grupo Lente, nota 10. Grupo Ferramenta, nota 10. Grupo Conceito. Aqui houve uma polêmica, mas no final ficou nota 10. E Grupo Mapa. Realmente fugiu bem do esperado, mas em prol da diversidade, nota 10. Outro dia perguntaram para mim se eu tinha sonhos. Eu falei que não tinha. Eu não sou uma pessoa de sonhos de longo prazo. Mas eu tenho sonhos de pequeno prazo. Um sonho de pequeno prazo é o pensamento SPM. Primeira, segunda, terceira edição. E, aos poucos, parece que ele vai ganhando uma carinha interessante. E a gente deve levar todo esse conteúdo, especialmente a parte criativa, aquela interface mais bem-humorada, que eu acho bem importante para a gente conseguir quebrar alguns muros e algumas fronteiras. Para o site, para a gente fazer um primeiro desenho do que a gente vai chamar dessa escola de pensamento piloto 1, que é sobre consumo, que é um tema que, pelo jeito, vai render bastante. E, se tudo correr bem, a gente vai transformar isso num think tank, mas uma coisa que as pessoas possam participar, a sociedade, enfim. Talvez a gente consiga cumprir o que falamos lá no começo. O conhecimento que transforma a sociedade. Esse acho que é um outro sonho, esse de longuíssimo prazo. Então, é isso. A gente agradece muitíssimo a presença de todos vocês, o trabalho. Todo mundo trabalhou bastante. Os resultados foram excelentes. Faltou só a musiquinha do Game of Thrones pra ficar perfeito ali. Mas aí, a gente não tem os direitos autorais. E muito obrigado pra vocês. Sem vocês não haveria o evento. Obrigada. Obrigada.